Música Presidente da República José Ramiz Horta é a sexta semana, né? A Sorumalo é o Presidente da República, Correia do Sul, Yeok Sung Yeol. Durante o encontro, o neomólogo se festado reafirma, Timor-Leste tem a posição, se continua o apoio Correia do Sul e o aspecto importante será. A Sorumalo é o Presidente da República, que foi na Dão, Fulano Janeiro e a Davos, a Sorumalo, informal, durante o evento na B, Correia do Sul promove a Davos para a campanha para ser a minha candidatura da CIMO à Expo Mundial Timor-Leste. E o apoio, e o reafirma, e o Presidente, e o apoio, e o Correia do Conselho de Segurança, e o Tribunal Internacional de Direito do Mar. Seré contente, e o Dané, nem agora, agora, relato a Badac, quando visite o Dané. Molok enkontro, o se festado, Correia do Sul, Presidente da República Mosque, halau reunião HOEI, Sekretário Jeral ONU, Pang Kimun, no entidade, siras e luktan. Adé, retos e menes, zi e men.